Vale a pena, Lembrani! E aí, Jay! Eu já disse a tu que não precisa, né? É a Teteia, a fada Pink, tá? Vinícius Lima É o Vini Malvado Eu vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carne, tá rondado pra na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe, fica Eu não soco na tua puta, eu te chamo de facinho Sua mão Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Seus cães dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Sai-me, sai-me, láquica Que passa as musita Sai-me, sai-me, láquica Que passa as musita Sai-me, 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 vai-vai-vai-vi Musita Vou mostrar sua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carreira, arrondado, vá na pinca Primeiro mulher que bebe, depois você sobe Dando soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua mão Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Bota em mim, sai em mim, lá fica Que passa as mesitas Sai em mim, sai em mim, lá fica Que passa as mesitas Sai em mim, sai em mim, sai em mim Sai em mim, sai em mim A mesita Am做 as mesitas Bota na boca, bota naples É o mal no tempo dele